E uma outra informação, Yasmin, aí onde você está no Congresso Nacional, teve uma aprovação importante, o Senado votou e aprovou a MP do salário mínimo, né? Quais são os próximos passos agora? Isso mesmo, Vitor. A medida provisória foi aprovada hoje, no comecinho da manhã, no plenário do Senado Federal, os próximos passos, sanção do Presidente da República. Essa medida provisória, ela estabelece o valor do salário mínimo em R$ 1.320,00. O Congresso, o Senado Federal, melhor dizendo, manteve o entendimento aqui da Câmara dos Deputados, porque existia uma pequena rusga, vamos dizer assim, com relação a essa medida provisória, porque dentro dessa MP tinha um ponto trazido pelo Executivo Federal, pelo Palácio do Planalto, que era a questão da taxação das offshores. Mas depois de um acordo, os parlamentares aqui da Câmara dos Deputados avaliaram que isso seria um jabutino, tinha muita relação com essa questão envolvendo o salário mínimo e foi retirado na Câmara dos Deputados esse ponto. E no Senado Federal, manteve esse entendimento dos deputados e retirou essa questão envolvendo as offshores, a taxação das offshores. A expectativa é que o Palácio do Planalto envie uma medida provisória, um projeto de lei com urgência aqui para o Congresso Nacional para avaliar esse tema. Com relação à MP que foi aprovada hoje, que trata do salário mínimo, essa medida provisória, ela também determina um aumento da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 2.640. Volto com você, Vitor. Ok, Yasmin Costa. Obrigado pelas informações e uma boa noite para você, Yasmin.